Música Música Ora boas pessoal Aqui mais uma corrida Uma corrida de motos Sim pessoal Vamos fazer uma corrida Inconvencional Foi ali o nosso companheiro Que escolheu Pronto Vamos com esta Vamos apostar nela Agora finalmente consigo apostar Foi o Como é que ele se chama? Lipaka É o Lipaka Lipaka que escolheu Queria fazer esta e Tudo bem, queres fazer, bora fazer Aqui estou a opção Não sei que tipo de corrida que é E o que é que se trata neste caso Vamos lá descobrir Está aqui numa região do mapa bem fixe Com areia, graças Aqui ao pé da comboia Ele está mesmo na minha cola pessoal Não posso me descuidar Um bocadinho Se não está tudo tramado Vou ganhar agora aqui este avanço Um bocadinho Mas que não é suficiente Porque se eu tiver um acidente Uma cena assim Ele vai conseguir apanhar na bola Por isso Tem que estar aqui mesmo atento A tudo Segunda volta já Ah Primeiro durante a volta Ah Fixo Não sabia desta cena Primeiro durante toda a volta Bem fixe Até agora tenho umas cenas novas Como parece Eu vou por aqui Eu já posso brincar um bocadinho pessoal Tenho uma boa vantagem Posso brincar O que estou a ver é uma corrida em um 8 É o que ela Parece é um 8 Mas é fixe É uma corrida bacana Mais uma corrida assim Simples Mas muito bacana pessoal Vou ser daquelas corridas curtas Que eu vos trago Mas que eu curto fazer pessoal Quando é assim Um x1 que me desafia Eu curto trazer esta coisinha Para vocês É muito bacana É diferente do habitual Não tem rampas Nem espirais Nem all rights Nem Nada daquilo Mas é muito bacana Mesmo muito bacana Bom pessoal Espero que tenham gostado Deixem já Likezinho Comentário Se gostarem muito Compartilhem com os nossos amigos de sol É tudo e Fui